Com o novo formato, a Núcleo Agrícola promoveu uma noite no campo e transformando num arraiar de apresentação do portfólio, confraternização e comidas típicas. Além da confraternização, a empresa aproveitou e mostrou o portfólio de tecnologias disponíveis na região para a cultura do milho. Como a gente fala, a Núcleo tem mais que clientes, tem amigos. Nada mais do que a época de junho, festa junina, comer o quentão, estar aqui com os amigos conversando e mostrando um pouco da nossa safrinha, que tem híbridos de alto potencial produtivo e outros parceiros na parte de nutrição que estão junto com nós aqui, hoje, junto com os parceiros, mostrando para eles o que temos de melhor. Eu acho que é um momento de comemoração para todos. É um ano agrícola desafiador, mas a Núcleo, como parceira, como amiga do cliente, ela vem trazendo essa inovação. É uma dobradinha da equipe de marketing com a equipe comercial, que traz essa inovação, que é o arraial da Núcleo, certo? É uma proposta que a gente vai levar para os próximos anos também. Começando pelas soluções biológicas, com nematicida voltado para controle de percevejo castanho e o manejo da cigarrinha. Na defesa das plantas, ferramentas que protegem a raiz retendo água e, assim, auxiliando a cultura a passar por momentos de estiagem. Na nutrição, combinações com duas fontes de boro com liberação imediata e efeito prolongado, possibilitando a disponibilidade do nutriente em todo o ciclo de desenvolvimento. Os insumos trabalham a arquitetura da planta, aumentando a produtividade com o melhor aproveitamento dos nutrientes. Todas as soluções que a Núcleo Agrícola traz para a região aqui de Jataí e toda a região. A gente traz hoje aqui o portfólio completo para mostrar para o agricultor fazer esse momento técnico com ele também e depois a gente confraternizar todo mundo junto, junto com a família, aproveitar o friozinho, comer uma comida típica. A gente tem um portfólio extenso e preparado para atender todo o produtor do plantio à colheita. Então, a Noite do Campo foi para isso, para agregar conhecimento, para troca de conhecimento, para o produtor trazer informações que ocorrem ali na fazenda dele e a gente está podendo auxiliar. No portfólio de híbridos, materiais adaptados para a região com amplitude de janela de plantio e alta produtividade que se encaixa no planejamento do produtor. Plantas com sanidade foliar elevada e tolerância ao complexo de enfesamento que agrega na produção. A qualidade do colmo e o desempenho chamou a atenção do produtor. Para a próxima safra, a empresa está trabalhando com a biotecnologia que apresenta maior proteção contra a lagarta alfinete. Outra vantagem é a flexibilidade no manejo das plantas daninhas. Vem trazendo novidade, tecnologia nova e sempre agregando e mostrando na prática como vai o nosso híbrido na região, como é feito o posicionamento dele aqui. Na parte de herbicidas, soluções que evitam a mato-competição podendo ser usadas em folhas largas e estreitas. Com o manejo de sugadoras, o choque rápido e o residual prolongado, protegendo a parte aérea. A Nuclos hoje já está se tornando uma empresa grande. Eu fiquei surpreso quando fui convidado para esse evento. Eu falei, mas como assim à noite? Ele falou, não, é porque nós vamos fazer um tipo de um araiá. Eu falei assim, nossa, mas à noite, é, à noite vai ser bom demais. E eu estou achando o máximo. Com certeza eu fico feliz por as pessoas terem essa iniciativa de fazer isso, de promover isso à noite. Porque além de ter a explanação lá no mídia, na variedade, no material, tem um evento que se torna uma coisa muito gratificante para a gente poder sair das casas da gente para poder vir participar. A apresentação aqui foi uma excelente, tem uns produtos novos aí. Já sou usuário de muitos produtos aí da Bayre, com parceria da Núcleo, a semente de milho BD Calbi. E faz muitos anos já sou parceiro da Núcleo aí, junto com esse produto deles.